Oi, tudo bem? A primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui é pedir desculpa para os inscritos no canal porque novamente estou falando sobre essas coisas que estão bombando na internet e isso é um saco, eu imagino, para quem está acostumado a ouvir o outro tipo de conteúdo que eu produzo por aqui mas eu quero comentar isso novamente, primeiro porque eu perdi o pudor de surfar na hype e outra coisa é que a gente não pode deixar certos discursos ficarem hegemônicos porque tem muita gente pilantra por aí fazendo esse tipo de coisa usando fatos do cotidiano para transformar certos discursos em hegemônicos um deles é usar erros de pessoas de esquerda para criar uma aura de ódio, de raiva, de indignação com pessoas de esquerda dizendo que as pessoas de esquerda são burras, ignorantes, idiotas, não dá para conversar e tudo mais bom, o que está movendo esse vídeo agora foi o fato que está sendo comentado por tudo quanto é canal na internet sobre o que aconteceu lá no programa da Fátima Bernardes com a Kéfera, a Kéfera interrompeu um garoto lá que ia falar a experiência dele sobre feminismo e tudo mais e aí gerou isso, gerou isso aqui né, isso aqui que está acontecendo na internet então eu quero fazer uma consideração para separar o joio do trigo, que eu acho que é importante então a gente tem que começar nesse momento a criar aberturas para diálogo e a gente tem que identificar as pessoas com quem dá para dialogar seriamente e com quem você tem que ter muito cuidado, muito cuidado, ser muito cauteloso então, e eu digo isso no sentido de que são pessoas espertas e sacanas mesmo então, esse que está aqui é o Joel o Joel aparentemente é uma pessoa de esquerda, de direita, perdão ele é uma pessoa de direita com quem é completamente plausível o diálogo ele comentou que o título do vídeo dele é o seguinte Mansplaining Feminismo para a Kéfera e aí ele comenta o que ele entende que é um problema lá no que a Kéfera fez eu achei absolutamente brilhante as colocações dele no sentido simples de que eu não tenho o que adicionar ao que ele falou se você assistir o vídeo dele, você vai ver exatamente o que eu penso esse cara, aparentemente, pelo que eu dei uma pesquisada rápida da internet ele tem uma formação acadêmica e ele é de direita se eu não estou enganado, ele faz publicação inclusive para aquele instituto bastante questionável do Mises muito criticável, por sinal mas, se você assistir o vídeo dele, você vai ver respeito você vai ver tentativas construtivas de crítica e você vai ver uma ponderabilidade para o erro eu acho que ele está completamente certo no que ele disse mas ele assume, ah, talvez eu esteja errado ao final do vídeo ele diz talvez eu esteja errado só que se eu estiver errado, não é por eu ser homem eu deixar de ser homem, essa não é a questão e ele faz outras considerações dizendo que os conceitos que a Kéfera invocou podem ter sua utilidade o que ele diz? ele diz, por exemplo, que uma coisa de experiência própria da mulher para um homem é difícil compreender como é o sentimento de medo de ir pegar uma carona e passar pela possibilidade de ser assediado um homem não sabe isso porque dificilmente ele passou por esse tipo de experiência dificilmente, muito dificilmente passar por uma experiência de ser assediado e ficar com medo de uma reação violenta seja de uma mulher ou seja de um outro homem ou um abuso mesmo sexual então é normal que em algumas condições específicas alguns argumentos usados por mulheres sobre vivência sejam considerados sejam considerados não para um debate especificamente mas sobre compreensões de mundo mesmo para você que não passa por certas você que não passa por certas experiências tem uma dificuldade de compreender como é estar na pele de alguém que sofre algum tipo de preconceito isso é normal isso é uma coisa válida de ser colocada dentro de uma conversa e não de um debate especificamente quando um debate herístico eu fiz um vídeo de receita sobre debates herísticos que um debate herístico é quando você está tentando disputar ali pela verdade ou pela posição de ser uma pessoa com mais consciência das coisas e tudo mais debate herístico toma essa característica de batalha que não é o ideal mas acontece bastante por aí e são essas as considerações que ele faz ele faz críticas acha que a Kefra exagerou ali eu sou completamente de acordo acho que a esquerda tem que parar de passar pano para as besteiras que pessoas de esquerda fazem tem que fazer crítica porque se você não fizer crítica quando você achar que está errado algum certo comportamento o que vai acontecer? o pessoal que é de direita como esse rapaz aqui o Arthur Duval que é sacana ele age de forma sacana eu não sei se pessoalmente ele é sacana agora ele age de forma sacana desse tipo de trabalho que ele faz na internet ele vai tomar a narrativa e vai começar a falar olha como é que esse pessoal é assim e muitas vezes com essa indeterminação esse pessoal olha como essa galera de esquerda é assim aí você deixa aberto para que nos comentários ele não precisa ele próprio ser generalista de generalizar no argumento dele ou na consideração que ele faz mas ele deixa aberto de uma maneira que o pessoal nos comentários se esbalda nos ataques se esbalda só você ir lá ver só lixo tóxico nos comentários dele não vou dizer só não absolutamente mas o que mais tem ali é lixo tóxico é gente xingando ofendendo ironizando sendo sarcástico completamente diferente do que você vê no canal do Joel completamente diferente o Arthur Duval ele fez esse vídeo aqui colocando assim Kéfera nojentinha e aí olha que engraçado novamente ele chama alguém para debate vamos debater Kéfera já que você é isso já que você é a Kéfera não é nada além de uma pessoa normal que fez vídeos na internet para público infanto juvenil que bombou para público infanto juvenil fez o dinheiro dela com esse trabalho que ela faz com humor e com não sei o que que ela faz lá nunca me interessou nunca gostei nunca achei bonitinho sempre achei muito pelo contrário esse tipo de trabalho um tipo de trabalho que aliena as pessoas o dela o do Felipe Neto quer dizer o Felipe Neto está lá brigando com o Fernando Moura eu acho que o que eu quero mais é que eles caiam no pau mesmo que eu acho que o Fernando Moura está mais no nível do Felipe Neto do que o do Henry Bugalho porque ele está brigando lá com o Henry Bugalho mas beleza e aí ele xinga pede para o Felipe Neto responder quer dizer eles estão disputando número de inscritos e essas coisas isso me dá uma raiva mas eu quero me focar nesse cara aqui esse cara aqui me irrita constantemente então ele fez esse vídeo falando da Kéfera e aí com aquele cinismo próprio que ele faz ironizando e tudo mais zoando a cara e criando e ele fala numa seriedade como se ele não estivesse ironizando parece até que ele está sendo sério mesmo parece até que ele está conversando numa boa sem tirar uma onda com a cara e aí o que eu achei mais indignante desse vídeo que o Arthur Duval fez foi em relação ele ter falado que a menina está ficando gorda falou do peso dela que ela não consegue manter o peso ideal que seria de um ator global sei lá uma atriz uma atriz global fez qualquer comentário nesse sentido e aí falou assim ah eu não sei se ela é feia se não é eu deixo aí pra você quer dizer ele faz isso ele incentiva o pessoal a fazer chacota das pessoas isso é isso é muito errado cara isso é errado em muitos níveis não é só porque a Kéfera é uma mulher ou deixa de ser ou fala besteira ou deixa de falar não é esse o tema não é esse o problema o problema é que esse tipo de atitude é grosseira e é babaca e incentiva que as outras pessoas fiquem atacando pessoalmente a figura ele falou da vida pessoal da mulher dela ter alargado o namorado depois ela mencionou da Fátima Bernardes que ela estaria com um pessoalista ele disse disse que a Fátima Bernardes agora está com um pessoalista e agora eu quero mais esse programa isso que esse programa assado então zoou zoando mexendo na vida pessoal das pessoas sabe isso é errado gente isso não é possível que vocês não consigam entender o tão vil que é esse tipo de ataque é babaquice isso é babaquice e aí desafiando a menina o que essa menina quer dizer é muito fácil desafiar a Kéfera que todo mundo achou que ela fez alguma coisa errada e a parcela da esquerda que foi sair em defesa só você acompanhar é uma questão de cálculo matemático simples abra postagens vídeos na internet vídeo no youtube postagem no facebook abra qualquer coisa que esteja defendendo a Kéfera e que tenha comentários e que tenha comentários abertos e que tenha possibilidade de você ver os números por exemplo de curtidos comentários essas coisas você vai ver que a maioria esmagadora das pessoas está indo contra o que a Kéfera fez o que a Kéfera falou aquilo foi certamente agressivo então é muito fácil você se colocar contra uma pessoa que está fazendo uma coisa em relação a qual todo mundo está contra ou muita gente numericamente falando está contra é muito fácil fazer isso então eu falo de novo para você Arthur Duval cria vergonha na cara o Humberto chamou você para debater questões de política e de economia debate com o cara para de chamar uma menina que está todo mundo criticando você fez esse vídeo deixa eu ver o dia 16 de 16 de dezembro então você fez o vídeo já deu para inclusive sentir não sei se você fez isso mas que já deu para sentir a rejeição que ela tomou depois disso isso é indubitável então esse tipo de ataque primeiro é assim eu como você mesmo falou né Arthur eu não vou ficar aqui cagando regra para o que você tem que fazer ou deixar de fazer você faz o que você quiser você trata as pessoas da maneira que você quiser agora você tratou a a a a Kéfera num nível de ficar falando da beleza dela se ela é bonita ou se não é bonita quer dizer você insinua algumas coisas para fazer as pessoas atacarem ela pessoal para atacarem pessoalmente nesses quesitos de de beleza de aparência de relacionamento que ela tem ou que deixa de ter se ela tem um relacionamento bom se ela se é feliz consigo mesma ou se não é isso é baixo isso é muito baixo primeiro esse ponto o segundo ponto é que o Arthur você Arthur chega a dizer é coisas como a esquerda isso a esquerda assado é um comportamento padrão sem dúvida mesmo que você não diga com todas as letras que toda a esquerda é é assim ou que toda a esquerda faz isso você induz os seus leitores os seus telespectadores a terem a convicção de que qualquer pessoa que seja de esquerda é agressiva é babaca é escrota e cara você é um babaquice sabe e aí esse momento é importante desse contraste porque esse cara aparentemente é de direita e é uma pessoa com quem dá pra dialogar sem soltar nenhum insulto absolutamente nenhum insulto esse cara aqui porém é um cara de direita que é um agitador de massa é um demagogo ele usa as pessoas ele usa a pessoa que fala besteira que faz besteira pra agitar a população que é de direita a odiar pessoas de esquerda a achar que esquerdas sempre fazem coisas erradas sempre são mau caráter sempre são isso sempre são aquilo sempre são burras é assim que o Arthur Duval trabalha isso é canalice canalice tem que parar com essa ação canalha quer dizer eu não estou dizendo que você é essencialmente canalha eu estou dizendo que essas ações específicas que você faz são canalhas certo isso está me irritando demais não porque eu estou tomando as dores de outra pessoa eu não conheço eu não ligo nada pra ela não ligo pro trabalho dela que ela faz acho como já disse e repito agora que isso ajuda a alienar as pessoas esse humorzinho que não leva nada a ninguém certo não leva absolutamente nada de novo não ensina nada só como é que é minha vida não sei o que nem sei se ela faz mais isso nem acompanha porcaria nenhuma dela agora isso é babaquice incentivar as pessoas a fazerem ofensas pessoais por essas insinuações que ficam no decorrer do vídeo sobre a personalidade sobre a vida pessoal sobre a aparência isso é sacanagem isso é sacanagem e aí você funciona como um agitador de massas um puro e simples demagogo no sentido mais negativo que tem da palavra demagogia isso é errado não é possível que a gente não vai passar mais quatro anos assim não é possível que a gente vai perpetuar a conversa sobre política no país desse jeito não é possível não é possível porque se a gente for ficar assim os próximos quatro anos vai ser quatro anos de porrada que vocês vão tomar vocês tem que ser espertos também vocês estão entrando agora na posição de governo vocês vão continuar fazendo isso vocês vão virar vidraça aí todo mundo tacar pedra em qualquer erro que vocês cometerem e eu não vou achar ruim eu vou achar graça porque isso que vocês fazem merece retorno certo vocês estão fazendo ataques não só a indivíduos no nível pessoal da vida deles mas vocês provocam agitação contra grupos inteiros teve aí não sei o que que o Arthur Duval falou sobre isso mas teve uma vez que foi uma mulher chamada Jasmine que ela tinha um cabelo ela é negra e ela tinha um cabelo bem volumoso ela foi pra esse programa da Fátima Bernardes se eu não me engano e aí ela fez uma consideração de que não contratavam ela por causa do cabelo olha como é que o pessoal é cínico ela fez essa consideração se você assiste o vídeo de todo da parada ela diz o seguinte eu não tinha o cabelo como eu tenho agora volumoso desse tanto eu tinha um cabelo menos volumoso e eu senti eu tive a impressão bastante clara e é nesse momento que a vivência faz algum sentido porque você não estava lá você não viu você não passou pelo que ela passou o que ela pode ter passado então ela disse que sentiu claramente que as pessoas estavam arrumando desculpas pra não contratá-la e ela sentiu preconceito em relação ao cabelo dela aí no eu não sei como é que eu chamo isso que fica assim embaixo descrevendo o que está sendo falado e aí naquela barrinha do programa apareceu não fui contratada por causa de preconceito com o meu cabelo ou alguma coisa assim e aí a imagem dela com aquele cabelo cheio então e o pessoal generalizou viralizou esse meme não fui contratada por causa do meu cabelo ela com aquele cabelo bastante diferente e ficou parecendo que ela estava reclamando porque ela não tinha sido contratada com o cabelo cheio daquele tanto a versão dos fatos pra começar pra começo de conversa a versão dos fatos já é mentirosa a partir do meme porque ela não estava falando isso ela estava falando que ela não foi contratada por causa do cabelo dela que era completamente diferente daquele que estava aparecendo depois ela ficou revoltada com aquele tipo de preconceito que ela sentia em relação a ela enquanto negra por causa da textura do cabelo dela não porque estava cheio daquele tanto pelo menos foi essa afirmação que ela fez e aí ela ficou revoltada com aquilo saiu parou de procurar aquele tipo de emprego que ela estava procurando montou montou a própria loja pra vender as coisas dela certo? as roupas dela que ela fez ou que ela não sei como é que ela trabalhava e ela além de tudo virou modelo então essa é a história dela e aí uma vez que ela organizou-se economicamente na vida dela ela mantém o cabelo dela do jeito que ela quiser é assim que é a história que estava sendo contada ali só que aí o que o pessoal faz? recorta do contexto pega essa imagem com ela falando que recebeu preconceito por causa do cabelo com esse texto e aí começaram a falar que ela estava fazendo mimimi e começaram a fazer várias imagens de ridicularização em relação a ela ridicularizando ela pelo que ela é porque ela escolheu fazer esteticamente com o cabelo dela aí nesse momento de ridicularização é que a gente vê como é que é o preconceito das pessoas e como ele é bem real quer dizer ela estava sendo ridicularizada por ir lacrar tudo que ela estava dizendo era que ela sentiu preconceito quando ela procurou emprego e quando ela foi atrás do do trabalho dela que ela construiu a sua própria maneira de renda ela manteve o cabelo dela como ela quis e ao invés de a gente bater palma para isso de um ponto de vista até liberal ela foi lá vencer o preconceito criou o próprio trabalho e viveu do jeito que ela quer em vez de a gente considerar isso não só porque ela está dizendo que sofreu preconceito só porque ela está tomando posições que podem ser apreciadas pelo pessoal de esquerda dizendo assim ela está relatando a vida dela o preconceito que ela sofreu aí o que acontece o pessoal de direita como não estou dizendo que o Arthur fez isso naquela ocasião mas pessoal que vai nessa linha aqui fez o que zoou a menina ficou falando ah o pessoal da lacração e não sei o que isso é babaquice tem muita direita babaca na internet isso tem que ser considerado como absolutamente óbvio e real e esse Arthur faz parte desse grupo não nesse caso específico eu nem sei se ele comentou deixou de comentar agora nesse caso da Keffrey fica muito evidente fica muito evidente e o ponto é a esquerda tem que começar a considerar que tem que reclamar ou melhor tem que criticar quando acha que tem que criticar um evento como esse como o que aconteceu em relação a Keffrey em que ela interrompeu o menino lá e ficou falando ah isso aí que você está falando é tentar me explicar o que é feminismo tentar me dizer o que eu tenho que fazer me interrompendo não foi isso que aconteceu o rapaz lá estava dizendo no papel o feminismo é muito bonito só que quando a gente vai ver na prática a gente vê várias vezes que há muita agressividade de feministas e aí qual é o problema a Keffrey foi lá e comprovou exatamente o que o rapaz estava dizendo sendo grosseiro a grosseira com ele foi exatamente o que ela fez foi exatamente comprovar o que ele estava dizendo dando material para essa direita babaca aqui fazer esse tipo de vídeo e ah olha o debate vamos debater comigo um monte de gente surfando aí qual é o problema desse tipo de de posição que não é crítica é porque esses caras surfam eles tomam a conta da narrativa eles começam a dizer que a esquerda é toda isso e não é começa a dizer que o feminismo é tudo apenas isso e isso não é verdade e como esse esse cara explicou o Joel todos os conselhos que a Keffrey fez se aplicados no lugar correto podem ter legitimidade podem ter legitimidade porque uma coisa é um cara que nunca vivenciou nada tentar explicar para uma mulher os problemas que ela passa certo isso é um problema isso é um problema não que você está proibido o problema é de saber perceber as coisas mesmo é mais difícil para quem não vive é uma questão social mesmo de você não saber o que a pessoa passou para você estar cagando regra para o que ela tem que fazer ou deixar de fazer quer ver um exemplo que fica muito mais fácil que fica longe dessas disputas políticas depressão tem muita gente que não passa por depressão e fica falando ah isso aí que você está passando é só frescura da tua parte é só isso é só aquilo então percebe tem funcionalidade se você nunca passou por uma sensação de sentir preconceito racial se você nunca passou por uma sensação de ter depressão por exemplo é mais difícil você conseguir compreender o que aquela pessoa passa e sente é só isso aí quando se extrapola isso e vai para uma moça como a Kefra indo lá para debate e dizendo assim ah cala a boca porque você não pode saber o que é você não pode explicar não o que é feminismo sabe quando ela faz isso ela gera ela gera material para esse tipo de babaca fazer esse tipo de coisa certo então a gente enquanto esquerda pessoas que se entendem de esquerda tem que criticar ações equivocadas apresentar a face não como eu posso chamar isso caricata da coisa porque tem gente caricata em tudo quanto é lado é como eu disse naquele vídeo que eu falei sobre debate sobre como ele age de forma babaca quer dizer ir para a manifestação e pegar um monte de gente caricata é a coisa mais fácil do mundo ir na manifestação de direito e pegar um monte de gente caricata é a coisa mais fácil do mundo do planeta terra e a Kefra fez uma fala caricata assim fez uma fala muito claramente caricata e isso precisa ser considerado pelas pessoas de esquerda a gente tem que ficar passando pano para erro de qualquer pessoa a gente tem que criticar e eu sendo todos os estereótipos de dominação branco homem heterossexual tudo isso eu tenho que tomar alguns cuidados de fato para não dizer como é que a pessoa tem que se sentir em relação ao preconceito que ela sente e tudo mais isso é relevante agora a gente precisa estar sempre aberto para dialogar dizer assim olha cara essas coisas que vocês estão falando talvez estejam erradas na sua luta na sua bandeira aí o pessoal vai falar isso aí é esquerdo macho é isso vai falar vai ter um monte de gente que vai falar e eu vou continuar falando é assim que funciona é assim que a gente tem que entrar no debate e entrar na conversa porque senão vai vir esses babacas aqui e vão tomar de assalto esse cara não é babaca esse cara não é babaca o Joel é tranquilo e até onde eu vi como eu disse ele é de direita quer dizer a questão não é criar estereótipos é não dizer a direita é burra a direita é isso a direita é aquilo não tem pessoas de direita que dá para conversar e tem pessoas que agem com cinismo igual esse babaca aqui certo então e e você é babaca Arthur você coloca isso na sua cabeça você é babaca você pode parar de ser babaca você pode parar de agir como um babaca aí a gente vai te tratar como uma pessoa que não é babaca agora enquanto você vai ser tratado como babaca que está sendo certo então acho importante dizer isso tudo porque não é possível que o cara fale essas coisas e saia como se tivesse certo porque ele fez uma crítica uma menina que falou besteira a menina falou besteira agiu de forma agressiva e de forma equivocada agora a narrativa não pode ser desse cara não pode ser o feminismo é isso não estou dizendo que é pouca gente não estou dizendo que existem moças como a Kéfra que fazem besteira agora o trato que tem que ser é uma crítica de nível não é desse é o nível desse babaca não porque o nível desse babaca dá ibope dá ibope a gente tem que entender isso o pragmatismo da coisa toda tanto que esse rapaz aqui que é muito mais louvável ele tem 40 mil inscritos deixa eu checar aqui isso ele está com 40 mil inscritos agora ele tem entrada para ir na televisão e faz um monte de coisa agora esse babaca aí agindo como um babaca tem vamos ver 2,350 milhões de inscritos 2,2 milhões certo? está babaquice e está vencendo a gente não pode deixar a babaquice vencer o que não significa não poder deixar a direita assumir governo não tem nada a ver com isso tem gente que se eu não estou errado me parece que ele é de direito então é isso a gente tem que abrir espaços para diálogos e tem que mostrar gente agindo como babaca ainda mais que ele assumir um cargo público vai assumir um cargo público então ele está no alvo ele tem que ser criticado quando ele faz besteira ok? então vou tentar voltar a fazer vídeos sem comentar coisas contemporâneas mas os vídeos que eu faço sobre outras coisas se eles não se converterem em uma prática real como essa aqui de crítica sobre quer dizer uma prática de crítica sobre a prática real eu acho que acaba inútil certo? então a gente vai ficar entre uma coisa e outra quando aparecer uma babaquice dessa na internet a gente tem que comentar e aí Duval se você quer conversar de boa sem ironizar sem piadinha sem sarcasmo eu já não sei se você consegue conversar assim com pessoas que pensam diferente de você mas se disponha a conversar se disponha a dialogar estou te chamando para debate não porque eu não quero subir na carcunda dos seus 2 milhões e 300 mil inscritos não eu só quero que você passe a dialogar com as pessoas normal se não passar a dialogar você vai ser alvo de crítica e se acostume com essa ideia beleza? não vai ser só tapa de gente puta com você que não sabe o que está falando que você vai tomar na rua não você vai começar a ser criticado com o embasamento beleza? um abraço pra vocês é isso é isso Obrigado.